Você quer saber como vai ser o seu final de semana? Fica aqui comigo que eu vou te dizer. Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Holística e eu tô trazendo pra vocês, hoje na sexta-feira, o vídeo do final de semana. Então, bora ver como é que vai estar a energia pra este final de semana aí. Primeiro final de semana do mês de junho, né? E quem vai aí já curtir uma festinha junina aí, que eu também já tô aqui com a minha mãozinha erguida, graças ao meu Deus, né? Depois de dois anos sem festa junina, eu tô louca pra comer um cachorro quente de festa junina, tomar um vinho quente, ouvir um negocinho, né? Então vamos ver como é que vai ser esse final de semana aí, vamos ver se vai dar bom pra todo mundo. Então, meus amores, primeiramente eu vou falando pra vocês, cruzar os braços, pernas e afins aí pra deixar o seu fluxo energético percorrer pelo seu corpo aí todinho, né? Ficar com esse corpo todo energizado. E fecha os seus olhinhos ali, já pensa como vocês querem que seja este final de semana, né? Já vai trazendo aí nos pensamentos como você quer que seja o seu final de semana, né? Que é muito importante, meus amores, a gente já começar a vibrar numa energia de positivo, né? Da gente começar, de repente, até mesmo às vezes a gente tem algumas ideias de como a gente quer que seja. Então vale a pena já deixar isso daí, já engatilhar na nossa mente, já pra gente mandar pro universo, né? Então já vem pensando como vocês querem o final de semana, se vocês têm algum plano, se aquele carinha vai te mandar mensagem, se vai te chamar pra sair, né? Então vamos ver. Então, meus amores, ao abrir os olhos, né? Vocês vão aí se deparar com três opções. Uma pirâmide, o redondinho que tem uma coruja, o organite de pirâmide, o organite de coruja e uma drusa de pedra, uma drusa de pedra ametista, né? A drusinha de ametista. Então, meus amores, ao abrir os seus olhos, vocês vão fazer a sua escolha, tá? Com tranquilidade, tá? Sem pressa, tá? Se houver necessidade de você, pausa o vídeo pra vocês fazerem essa escolha da melhor forma possível. Então, pode abrir os olhos e fazer a sua escolha. Aí, ó. Número um, número dois e número três. Faça a sua escolha com calma, tá? Com paciência. Pausa o vídeo, medita, faz a sua conexão com você, escuta a sua intuição, tá? Que é muito importante a gente ouvir a nossa intuição. E deixar a tiragem aí fluir, tá bom, meus amores? Eu vou iniciar com a pirâmide, tá? Então, eu vou pôr o restante aqui de ladinho. Nossa piramidezinha aqui. E bora, meus amores, primeiramente, né? Pegar aqui quais são as energias pra esse final de semana, né? Então, vamos ver como é que vai estar vibrando este final de semana. Como está vibrando o final de semana de quem escolheu a pirâmide. Eu peço licença à espiritualidade de vocês e peço auxílio aos meus mentores nesta tiragem. Então, vamos lá. Vamos ver como é que vocês vão estar vibrando neste... Neste final de semana, a fonte, a harmonia, o silêncio e a moralidade. Ok. É, meus amores, eu vejo aqui que vocês vão estar vibrando muito na energia da vida, né? De vocês tentando aí se tranquilizar. Alguns de vocês estão precisando de um tempinho aí com vocês mesmos, né? De vocês pararem aí de ouvir a cabeça dos outros. Sabe quando a gente está muito preocupado com o que o outro está pensando na gente, né? A moralidade, ela me coloca muito, né? Sempre me colocou muito. A gente precisa atenção muito no que os outros estão falando da gente, sabe? Então, eu vejo aqui, meus amores, vocês precisando muito recapitular algumas coisas da vida de vocês, sabe? Se importar mais com a vida de vocês neste final de semana, tá? Eu vejo vocês muito precisando adotar essa postura. Tipo, ah, meu, eu vou ficar só precisando de atenção no que o outro quer, no que o outro quer. Então, não. Então, o momento do quê? Tipo, de vocês silenciarem essas pessoas que ficam aí falando que você está errado, que você não pensa antes de agir, sabe? É aquela coisa, as pessoas que querem que você viva nos padrões delas, e não do seu padrão. Entende? Então, o momento de pegar e falar assim, gente, não fica dando ouvido. Silencia isso, sabe? Não é uma coisa, tipo, importante. Sabe? É aquela coisa. Se ressoa pra você, beleza. Mas se não ressoa pra você, pra que você vai ficar vivendo em cima, tipo, de padrões das outras pessoas? Sabe? Tem muita gente que gosta de ficar dando palpite, né, na nossa vida, mas não quer saber o que está acontecendo. Não quer saber como é que está sendo conduzidas as coisas. Então, eu vejo muito daqui, meus amores, que vocês precisam trabalhar o mais o quê? O deixar a pessoa de lado, sabe? Tipo, ligar o F, sabe? Vai, pelo amor de Deus, vai falar com a... Vai e descar o lejo, vai falar com o outro, porque eu estou tentando me encontrar. Vocês estão tentando se organizar, vocês estão tentando organizar a sua mente, tentando aí reviver, né, se dar esse momento, né, de vocês reativarem a fonte da vida de vocês, de vocês terem mais paz, serem mais felizes e ver as pessoas tudo em cima de vocês, ficar falando um monte de caca, um monte de besteira. Então, neste final de semana, meus amores, se blindem, tá? Não deixem com que as pessoas que falam que você tem que fazer, não. Então, se você está fazendo alguma coisa que vocês estão curtindo e vocês estão em paz com a consciência de vocês, isso é o mais importante. Meus amores, nada paga uma noite bem dormindo no seu travesseiro, sem brincadeira. Nada paga, nada, 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 nada paga. Então, trabalha isso, tá, neste final de semana. Trabalha essa energia de vocês fazerem o que vocês querem fazer, o que vocês gostam de fazer, o que acende a chama dessa vida e esquece dos outros, tá? Porque é aquela coisa, se a gente ficar se preocupando com o que fulano vai fazer, vai falar, vai fazer, vai acontecer, a gente não vai viver. Sinceramente, ninguém vive, tá? Vamos ver mais como é que vai ser este final de semana. Vamos ver quais são os acontecimentos para este final de semana. Quais são os acontecimentos para o final de semana. O que vai acontecer no final de semana, de quem escolheu a pirâmide? Desculpem. A torre, a foice, a criança, a dama. Deixa eu passar isso para cá, que a gente já leu, para eu ganhar espaço. Mais um. Meus amores, eu vejo aqui, ó, que é o seguinte. Eu vejo aqui o corte de algumas novidades neste final de semana, tá? De repente, vocês estavam muito pensando em fazer alguma coisa nova, sabe? De fazer, de mudar alguma coisa, enfim. Seja lá o que for. Mas vocês repensaram, sabe? Repensaram bastante, sabe? Colocaram aí, pesaram os prós e os contras e resolveram não fazer, né? Cortou. Cortou-se a novidade aqui, né? Carta da foice, cortando a criança, que me fala um corte da novidade. Um corte aí de coisas novas que poderiam acontecer. Ou, meus amores, tá? É o corte de uma infantilidade. É o corte de um posicionamento infantil, tá? Que vocês, de certa maneira, viram que, de repente, não podia dar certo, tá? Adapte aí pra sua realidade. Alguns de vocês queriam fazer alguma coisa nova e que atinou aqui e falou assim, melhor não fazer isso aqui, não. Isso aqui vai dar muito errado, tá? Não é o momento. Isso aqui não vai me dar frutos como eu quero. Então, é melhor esperar um pouco, tá? Outros aqui viram que analisaram bastante alguma situação, tá? Desde o final de semana aí, tá? Analisaram. E tomaram a decisão de fazer, de adotar uma postura mais responsável, sabe? Uma postura mais centrada, tá? Não muito emotiva, sabe? De repente, alguns de vocês viram que o sentimentalismo não estava dando muito certo. Talvez precisasse ter um pouco mais de racionalidade, um pouco mais de paciência em algumas situações aqui, que me coloca bastante. Então, meus amores, aqui eu vejo que aqui é um grupo de pessoas, eu acho que a grande maioria, tá? As pessoas pararam o quê? Pararam um pouco de analisar... Analisaram bastante as coisas que estavam acontecendo, né? Na vida, num todo. E viram que a melhor maneira agora de se adotar uma postura é uma postura mais coerente, uma postura mais responsável neste final de semana, tá? De repente, pode ser alguma coisa, tipo, vinculada a algumas amizades, sabe? De repente, tipo, de vocês vendo que algum amigo podia fazer alguma besteira e vocês darem aquele toque e falam assim, ó, isso aqui não vai dar certo não, sabe? Você tá fazendo besteira, você sabe disso, né? Você sabe que isso vai dar muito errado. Ou, de repente, alguns de vocês viram que só vocês estão fazendo em alguma relação e aí vocês só resolveram fazer o quê? Mudar, né? Mudar esse posicionamento, mudar essa maneira de ver as coisas. Também me vem muito claro isso, sabe? Tipo, de vocês estarem muito emotivos, de vocês estarem muito sentimentalistas, não sei o que, não sei o que lá, fazendo, 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 fechado, não sei o quê. E a pessoa que, né, faz parte do negócio, nada. Então, é aquela coisa, já que eu tô adotando uma postura assim, não tá vindo, então agora eu vou mudar minha postura, eu vou me mudar, né? Porque a carta da torre, ela fala de mudança de postura também, né? Ela fala da gente prestar atenção no nosso comportamento. Vocês viram isso e resolveram mudar completamente a postura de vocês nesse final de semana. De repente, alguns aqui podem se tornar menos indisponíveis, né? É aquela coisa, né? Se vocês são pessoas que sempre falam sim, né? Ah, vamos, 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 vocês vão começar a falar um não. E vice-versa. Porque é porque vocês estão vendo que vocês precisam ter um pouco mais de paciência, vocês precisam ter um pouco mais de controle, né? Vocês precisam ter um pouco, deixar, né, tipo, as coisas acontecerem, tá? Então, aqui, como o final de semana vai ser um final de semana de vocês mudando, mudando a postura de vocês, tá? Fazendo um corte aí de alguma postura negativa, né? Vamos colocar que vocês não estavam enxergando como algo positivo pra vocês, tá? E o que vai acontecer nesse final de semana? O que vai acontecer no final de semana de vocês? O que vai acontecer no final de semana de vocês? Meus amores, aqui eu vejo, tá? O que vai acontecer no final de semana de vocês? Eu vejo que vocês vão deixar alguma coisa fluir, sabe? Tipo, vocês vão... Vocês vão... É... Alguns de vocês estão começando a acordar pra vida, neste final de semana. Alguns de vocês... Sabe quando a gente fala assim... Hum... Acordei, é isso aqui, ó. Eu tô sendo... Alguns de vocês estavam sendo feitos de tonto, sabe? Tipo, muito ingenuidade, muito ingênuos. E estavam sendo passados pra trás, tá? E aqui ou agora, né? Eu vejo que vocês enxergaram, né? O que tá acontecendo. E assim, vocês vão deixar fluir. Eu não vou ficar mais em cima. Deixa o fluxo. Deixa as coisas acontecerem. Do jeito que tiver que acontecer, vai ser. Se tiver que acabar, acabou. Se não tiver que acabar, a gente conversa. Mas a gente vai conversar. Vai ter uma conversa. Entende? Tem alguma notícia que você vai receber? Tem alguma conversa que vocês querem ter? Tem a última conversa que vocês querem ter com alguém? Pra encerrar. Ou, de repente, pra mostrar que quem comanda a vida de vocês é vocês. Entende? Aquela coisa... Deixou-se aqui as pessoas que estavam deixando a vida morna. Ó aqui, ó. Aqui, meus amores, me vem nitidamente, ó. Vocês deixando a vida... Vocês não querem mais coisa morna. Vocês querem quente. Vocês querem viver. E o final de semana é de vocês. Então, meus amores, eu vejo aqui muitos de vocês começando a compreender as coisas, né? Tendo uma clarificação do que realmente importa. Do que realmente vocês necessitam. Só que vocês, aquela coisa, tipo... O que vocês já fizeram, vocês já fizeram. Vocês não querem agora ficar correndo atrás? Pra que eu vou ficar correndo atrás hoje? Presta atenção. Deixa a água correr. A hora que bater na bunda, vai se assustar. Entende? Então, aqui eu vejo que ainda tem algum engate que vocês querem fazer pra ou finalizar... Finalizar... Desculpem. Ou finalizar alguma coisa, né? Ou mostrar que realmente quem manda na vida de vocês é vocês. Então, o que que vai acontecer aqui nesse final de semana, né? Como vai ser, a gente já sabe que vocês vão mudar de postura. Tá? Vocês vão... Como vai ser? Vai ser uma mudança. Tá? Vocês vão sair completamente do padrão. O que que vai acontecer? Eu tô vendo que vocês vão deixar a energia fluir. Tem sim alguma conversa. Tá? Vocês vão conversar com uma coisa que pode levar, de repente, até pro término. Tá? E assim, não é negativo. Tá? Não vejo uma... Tipo... É, a carta do chicote também coloca um pouco de sofrimento, né? Vocês sofrendo um pouquinho. Mas não é aquela coisa, tipo, de vocês cortarem os pulsos. Não. Por quê? Porque vocês estão bem convictos do que vocês merecem. E certamente, alguns de vocês acordaram que vocês não estão recebendo quase nada. Né? Então, o que eu vejo aí? Muito fluxo, né? As coisas acontecendo. Tudo vai acontecer. Vocês vão começar a entender. É como, tipo, se acendesse uma luz e você falasse... Nossa! Como é que eu tava deixando isso acontecer na minha vida? Entende? E aí, vocês vão tomar uma ação. Tá? Eu vejo vocês tomando uma ação e, de repente, de chamando alguém pra conversar. Ou mandando... Ou recebendo alguma notícia que vai gerar essa comunicação. Tá? Ou, de repente, já é a pessoa falando que não quer mais nada. A pessoa já mandando, tipo, uma mensagem. Vai falar assim... Olha, acabou. Isso aqui. Acho melhor acabar. E você vai ficar bem bravo porque não é assim que você termina. E aí, você... Jesus, Maria José. Aí, o chicote vai estralar. Eu vejo resoluções acontecendo neste final de semana de vocês, meus amores. Resoluções mesmo. Mas resoluções, tipo, convictas. Sabe? Das coisas acontecendo de verdade. E vocês, tipo, nutrindo uma coisa muito positiva pra vocês. De crescimento. Tá? Então, eu vejo aí comunicação, finalizações. Vocês comandando a vida de vocês neste final de semana. Tá? É muito disso aqui, ó. Essa carta do chicote junto com essa carta do caixão é isso aqui, ó. De vocês não aceitando mais pessoas falando pra você como você deve agir. É você silenciando essa vozinha que tá ali falando pra você. Ah, você precisa fazer outra coisa. E você silenciando, sabe? Abaixando o som. E como você deve agir neste final de semana? Como vocês devem agir neste final de semana? Como vocês devem agir neste final de semana? Eu sinto aqui, né, uma desestabilização emocional muito grande, né? É aquela coisa, né, vocês bem desestabilizados emocionalmente, tá? Carta da Cobra vem trazendo transformação, tá? Fala assim pra vocês transmutarem o foco de vocês, sabe? Essa coisa, tipo, de colocar sempre uma parte, tipo, de dificuldade. Sempre falar assim que tudo é difícil, que nada acontece, que isso e aquilo. Mudar essa postura, sabe? Transformar essa maneira de ver as coisas. Às vezes a gente dá um peso muito grande pra coisas que elas estão andando, né? É assim, pode dar uma situação toda errada aqui em cima, pode ser. Mas tem um aprendizado, entende? Tem uma maturação, tem uma evolução, tem uma mudança por trás disso tudo. Então, não dá pra gente pensar que o caminho que a gente percorreu foi tudo errado. Não! Porque sempre quando a gente sobe uma montanha, a gente tá aprendendo alguma coisa. Sabe? Tem as dificuldades no perrengo do escalar, né, do vivenciar, no aprender. Isso são coisas que quando a gente liga a nossa mente e a gente tem a certeza de que pode dar certo, né? Tipo, as coisas, não que pode dar certo, mas, tipo, não que dão certo. Mas que a gente, de certa maneira, quando a gente tá fazendo essa escalada, a gente tá aprendendo, a gente tá evoluindo. E isso é dar certo, entende? Não é o errado, tipo, não é a situação melada. Mas o aprendizado, a coisa de vocês aprenderem, entende o que eu tô falando? É o importante. Mas eu vejo vocês muito aí, alguns de vocês, até mais ou menos, tipo, tentando entender por que as coisas ficaram assim, né? É, tipo, por que que, será que sempre vocês encontram as mesmas pessoas com as dificuldades emocionais? E que te aguçam, de repente, a ativar essa dificuldade, né? Que te dão alguns gatilhos que você sabe que estão escondidos de você. Aqui mostra justamente algumas pessoas sempre conhecendo o mesmo fluxo de pessoas. Sabe? Às vezes as pessoas sempre tendo o mesmo tipo de amizade. E se deixando levar muito por isso. Amizades, encontros, né? Relacionamentos, ou até mesmo, tipo, alguma pessoa da família que sempre desperta você isso. Então, é aquela coisa assim, como é que sempre quando fulano de tal chega perto de mim, eu abaixo, tipo, eu deixo a pessoa subir em cima de mim? Entende? Então, como vocês devem agir esse final de semana? Na mudança, sabe? Focando em vocês. Não tomando decisões precipitadas, tá? O emocional de vocês está bem abalado nesse final de semana, meus amores. Então, assim, eu vejo que é aquela coisa, vocês, vocês estão com uma força, né? Pra vocês mudarem o posicionamento de vocês. Mas, cuidado, tá? Pra vocês não tomarem nenhuma atitude precipitada, tá? E ainda eu falo aqui, ó, nessa parte aqui, ó, o que vai acontecer? De repente vocês, pode ser, de repente, um relacionamento aqui, de vocês enfiarem o pé na porta, acabar com tudo, e depois vai se arrepender. Entende? Então, meus amores, é aquela coisa, cuidado, tá? Cuidado. Porque na mesma onda que vocês estão vendo tudo, sabe? Vocês estão deixando as coisas tudo muito às claras, tudo vendo, tipo, entendi, compreendi o que tá acontecendo, vocês podem, de repente, se fechar novamente e voltar pra um fantástico mundo de ossos. Sabe? Então, toma cuidado. Cuidado com o oculto. Cuidado com o que a sua mente trabalha. Entende? É o que vocês, justamente, precisam tomar cuidado. Com a mente, tá? A mente é aquela coisa, ela é danada. É danada. Pra colocar coisa onde a gente fala assim, meu, babou. Então, cuidado, tá? É o momento de vocês pensarem mil vezes, ou melhor, tipo, não é o final, tipo, final de semana, nem pra vocês pegarem e sairem de casa, tipo, pra, sabe, pra arrumar coisa. Porque vocês vão se arrepender, tá? Vão agir no impulso, não sejam impulsivos, tá? Vamos ver aqui, pra quem fora os solteiros, tá? Parte do amor. Deixa eu ver esse cartinho aqui. Olha! Meus amores, solteiros, tá? Vejo encontros aqui, tá? Só que vocês também têm que deixar esse encontro acontecer, tá? Só, meus amores, deixa eu te falar aqui uma coisa pra vocês. Vocês podem conhecer alguém, tá? Que vai estar muito querendo aí uma relação, né? Uma carta da aliança aqui, primeira, né? Abrindo o jogo. só que sejam racionais, tá? Se abram, mas vão se abrindo aos poucos, tá? Não vai se jogando na mão da pessoa, não, tá? Vai devagarinho. Por quê? Porque eu vejo que esse grupinho aqui também, são pessoas que querem muito se relacionar, sabe? Então, assim, vão sair, vão conhecer pessoas neste final de semana, legal, vai lá conhecer. só que vai com o pezinho, sabe? Tipo, vai com calma, tá? Não abre a porta, tipo, não dá logo a porta, a chave do coração. Sabe? Calma. Olha aqui, ó. Primeiro, ó. Aqui, ó. Abriu aqui, olhou. Opa, vai conversando pela flechinha na porta. Segundo encontro, você já vai, tipo, sabe, já tava na porta. No terceiro, você já sai. No quarto, vocês vão vendo, né? Pra quê? Pra que vocês, de repente, não se machuquem, tá? E o final de semana aí de quem é comprometido. Que apesar de ter mais ou menos um parâmetro, porque essa jogada aqui parece muito vinculada a amor, mas pode ser, né? Vocês adaptem aí ela pra realidade de vocês. Mas vamos ver aqui. Vamos lá. Pra vocês que têm um relacionamento, meus amores, tem algumas coisas que vocês precisam começar a prestar atenção nessa relação, tá? Tem alguns comportamentos que vocês estão fazendo, sabe, tipo, que tá sendo muito, tipo, largado, tá? Ó, deixa eu puxar isso aqui, ó, que a gente vê completamente. Vocês precisam começar a analisar mais a relação de vocês. É aquela coisa, vocês querem que a pessoa demonstre tudo pra vocês, mas vocês não estão fazendo esforço nenhum pra essa pessoa vir até você. Então, trabalha essa energia. Gente, é aquela coisa, a fonte, a fonte dos desejos, a fonte da água, se você não puxar a cordinha, não vai vir água, não. Então, presta atenção. Analisa como fazer as coisas acontecerem, tá? Dá carinho, dá atenção. Coloca mais foco na relação, né? Carta central, carta do urso, bolsa do foco. Vocês precisam focar aqui, ó, gente, certeza que isso aqui, ó, isso aqui, é amor. Isso aqui só veio complemento, sendo muito sincera, tá? Eu vejo aqui, ó, alguns de vocês estão de saco cheio da maneira com que vocês estão sendo tratados, tá? Por quê? Porque o serzinho de luz não tá dando foco pra vocês. E vocês já estão aqui, ó, pra fazer caca. Então, toma cuidado, tá? Toma cuidado, porque a tendência aqui é dar muito errado, muito errado mesmo, tá? Então, se cuidem nesse final de semana aí, cuidado com brigas. Se vocês puderem, é, sabe, tipo, ficar mais quietinhos, ficar mais retraídos, não é um final de semana muito pra sair, sabe, de repente, tipo, arrumando uma volta, não sei se seria uma boa energia, tá? Porque, de repente, nessa volta, pode ser que dê alguma briga, tá? Meus amores, se vocês gostaram da tiragem, deixa seu like, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal, tá? Então, agora, bora pro organite de coruja. Eu vou deixar ele deitado de um sonho vai ficar caindo, tá? Vamos ver como é que vai estar a energia de vocês aqui, escolher o organite de coruja, como é que vai estar a energia de vocês. Vamos lá. E, meus amores, para consultas, tá? Acesse o www.priscilaholistica.com, tá? Caso vocês queiram passar uma consulta comigo. Então, vamos lá. Como é que vocês vão estar energeticamente nesse final de semana? Opa, aqui já veio duas. Totalidade e a culpa. Eita, que horror! Amistosidade e concessão. Meus amores, meus amores, Por que que vocês se culpam tanto? Porque tudo que acontece, a culpa é sua. Por que que vocês acham que a culpa do mundo está do jeito que eu... Por que que vocês acham que a culpa do mundo está do jeito que está e de vocês? o que que vocês fizeram? Carta da totalidade ao lado da carta da cura. Tipo, a culpa é toda sua. De tudo. Tudo que está acontecendo no mundo, a culpa é de vocês. Meus amores, para com isso. Isso aqui é muito sério. Isso é muito sério. Muito sério de verdade. Tira os monstros da cabeça de vocês. Entenda que muitos de vocês podem ser o tipo de pessoas, né? Que aceitam tudo. E se... Sabe, tipo, por exemplo, eu estou aqui, aceitei tirar a carta para vocês. Aí a tiragem sai toda errada. Toda errada. Tipo, nada que vocês gostaram de ouvir. A culpa não é minha, gente. E nem de vocês. É o que vocês precisavam ouvir naquele momento. Agora, pensou, tipo, fazer 10 consultas e as 10 falarem assim? E eu me culpar que a minha energia que está ruim? Não! Eu estou fazendo o que eu posso. Eu estou doando a minha energia. Se a vida de vocês precisa de um reflexo para vocês poderem acordar, a culpa não é minha. A culpa não é minha que de repente começou a chover. a culpa não é de vocês que de repente as flores da árvore caem. Meus amores, comecem a ser mais calmos e tranquilos e generosos com vocês. Às vezes, vocês se fecham no... sabe? Numa ideia de que vocês... que tudo o que vocês fazem está errado. Num vitimismo. Isso aqui é vitimização, infelizmente. sai disso daí. É o momento de vocês começarem a trabalhar o protagonismo na vida de vocês. Sejam mais amistosos com vocês. É aquela coisa, para de falar assim para tudo. É aquela coisa, poxa, eu sempre estou à disposição, eu sempre estou e aí acontece a coisa errada, poxa vida, a culpa é minha. não. De jeito nenhum. Mas é lógico, aprende a falar não. Se você começar a limitar o que você quer fazer, inclusive até as coisas que você não sabe fazer, você já vai ter tirado a metade do peso da tua mente. Sem brincadeira. Meus amores, é o momento de vocês trabalharem a amistosidade de vocês. Sabe? É aquela coisa, é vocês serem sinceros com vocês mesmos. Tirar essa culpa. Padrão de vitimismo. Tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu. Eu criei a teoria do caos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, gente, para, sai dessa vida. Senão assim é muito difícil viver. É difícil acordar na cama de manhã, sair e falar, poxa vida, olha o que aconteceu. A culpa é minha. Não, gente. Não. Começa aí a melhorar esse pensamento, começa aí a melhorar essa maneira de ver as coisas, né, de consentir também porque as pessoas falam sempre que você está errada. É aquela coisa para você, a pessoa fala sempre que você fez, foi besteira, né, está na merda. Imagina, gente, que isso? Não deixa que ninguém fale que você está errado. não deixa que ninguém venha aí querendo apontar dedo na cara de vocês e vocês ainda tipo, tá bom, tudo bem, eu estou errado. Não! Não está errado. Briga mais pela vida de vocês. Sabe, precisa, tipo, mostrar vínculo na vida de vocês, mostrar que vocês, tipo, não estão sempre, tipo, iguais a tudo. Não é tudo ao léu. Tenha vontade de vocês, tem o que vocês querem. Então, não deixe ninguém ficar falando que você é culpado de tudo, de todas as coisas que acontecem no mundo e também não faça parte disso. Porque você está adotando uma coisa que, tipo, amanhã ela fala assim, não é. Aquela postura, tipo, ai, porque a culpa é toda minha, não sei o que, as pessoas têm dó de mim. Não, gente, pelo amor de Deus. Isso é horrível. A gente ficar com pessoas, a gente adotar uma atitude assim para as pessoas ficarem com dó da gente e fazer de repente o que a gente quer. Não, de jeito nenhum. Vocês têm que ser protagonistas, não antagonistas da história de vocês. Então, comecem a fazer as coisas que vocês querem fazer e para de aceitar porque as pessoas fiquem falando coisas de você, que você é culpada, que é isso, que é aquilo. Isso é muito errado. Tá? Bora. para saber como vai ser o final de semana de vocês, como será o seu final de semana, como será o final de semana de quem escolheu o organite de coruja. Vocês estão com uma dúvida? Meus amores, vejam aqui o seguinte, como vai ser, tá? Um final de semana de muitas dúvidas com vocês com um pensamento, um sofrimento, tá? Porque vocês querem algumas coisas da vida de vocês e está tendo demora, né? E aqui pede para vocês controlarem o quê? O padrão infantil, né? As ações infantis, sabe? É aquela coisa, tudo tem um ciclo, gente, tá? Então, como vai ser esse final de semana de vocês, eu vejo aqui que é o final de semana onde se vocês não conseguem ter paciência, gente, começa aí alguma coisa para vocês fazerem no final de semana para vocês coparem a cabeça, sem brincadeira. Porque eu vejo que vocês já estão vibrando numa energia de fazer besteira a qualquer momento. Carta das nuvens, né? Destabilização emocional total. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu não faço? E aí me vem o quê? É a carta do chicote, a carta da impossividade, né? Com vocês querendo mandar na vida de vocês, porque vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, e vocês querem que seja. Só que aí me vem uma energia da árvore, que me fala o quê? Se não tem fruto, não tem o que colher? Vocês querem colher o quê? Vai colher caldos, vai colher bobeira, vai colher tudo que tá dando errado, e aí o que acontece? Sofrimento, birra, imaturidade. Por quê? Porque vocês precisam amadurecer, meus amores, que tudo nessa vida tem um momento certo de acontecer. Infelizmente. não tem receita de bolo, gente. É aquela coisa, ter o namorado perfeito, eu vou lá, coloco, não, não tem. O amor da minha vida chegar pra mim, não tem. Tem que esperar. O que vocês podem fazer? Trabalhar a ativação da cocriação da pessoa. Eu quero o namorado assim, 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 assado. Vou liberto pro universo. Eu vou sair. Porque também em casa eu não vou conseguir 100%, né? Tudo bem, se você tiver num aplicativo de Tinder, tal, não sei o quê, você pode até conseguir alguma coisinha. Pode conseguir um date. Pode dar uma antecipada. Mas aqui pede o quê? Pra vocês tomarem cuidados com ações precipitadas, tá? Por quê? Porque a tendência de vocês pegarem e fazerem isso, né, e se arrependerem lá na frente. Então, o que vai, como vai ser o final de semana de vocês, tá? De controle. Vocês precisam se controlar, vocês precisam aí analisar, ter paciência, acreditar na força divina que as coisas vão acontecer. Gente, quando a gente amadurece os nossos pensamentos, a gente compreende que tudo tem o seu tempo certo pra acontecer. Nada vem de, sabe, tipo, tem algumas coisas que podem até vir aí, né, de repente na nossa vida. Só que geralmente as coisas que vêm tipo de maneira tipo de repente ou elas são coisas muito boas na nossa vida e a gente fala assim, gente, eu nem merecia tudo isso e vocês agradecem ou elas vêm naquele tempo tipo que não era pra você. O dinheiro que apareceu ele vai embora rápido, parece que você não comprou nada com o dinheiro. Fala assim, gente, mas já acabou o dinheiro? A oportunidade que apareceu vocês não conseguem aproveitar lá 100%. Por quê? Porque não maturou. Então, meus amores, aquela coisa, tenham paciência. saibam esperar o tempo de vocês. Eu vejo um final de semana com poder, com força, com garra. Utilize essa força, essa garra a seu favor. A fazer as coisas que vocês querem fazer. Mas não agindo com impulso. Se vocês agirem na parte da impulsividade, vocês vão se machucar. Vai dar caca. Infelizmente, vai dar caca. Escuta, Pri. Escuta, o lixo aqui, eu tô falando verdade. Entende? Então, trabalha aí a paciência. Trabalha aí o saber que as coisas têm que ser regadas. Aquela coisa, não vai sair com o boy. Não enfia o cara na parede. E aí, vamos namorar quando? Não, vai curtindo. Curte. vai semeando, vai regando, vai mostrando como vocês são legais. Mostra que vocês aceitam a jornada que vocês têm e que vocês aceitam evoluir, aprender, enriquecer. Tá? Então, meus amores, como vai ser? Eu vejo que vocês vão ter uma briguinha muito grande e eterna. Então, como vai ser? Se controle com os impulsos, tá? Controle os impulsos nesse final de semana. Deixe aí uma energia mais leve, tá? Trabalha aí de repente alguma atitude que vocês queiram fazer muito voltada pra uma infantilidade, sabe? Tipo, fazer chantagem emocional, sabe? Pegar em defeito, querer arrumar picuinha, não faz nada disso não, gente, porque a tendência é você só se machucar e mais, tá? O que irá acontecer? O que irá acontecer no final de semana? O que irá acontecer no final de semana de quem escolheu o organete de coruja? Meus amores, o que vai acontecer, né? Aqui, meus amores, pedem pra vocês tomarem cuidado com as máscaras que vocês usam, tá? Eu inicio aqui com a carta das máscaras. Muitas das vezes a gente quer mostrar muito uma pessoa que nós não somos, tá? E assim, né? Por quê? Porque de certa maneira às vezes a gente quer fazer parte de algum, de algum, de algum grupo ou alguma coisa. Então, é aquele momento, tipo, sejam, o que vocês têm que fazer, né? O que vai acontecer, como vai ser o que vai acontecer? Tomem cuidado, meus amores, com pessoas duas caras, tá? E assim, cuidado com vocês usarem máscaras, tá? Cuidado com vocês estarem aí, de repente, no meio de pessoas que vocês não se sentem bem, tá? Apenas por certa maneira, tipo, de vocês querem também aparecer, sabe? Tipo, vocês querem um pouquinho de brilho, tá? Então, cuidado com mentiras, com falsidades, não vai me contar mentira neste final de semana, tá? Porque aquela coisa, a mentira tem a perna curta, gente, uma hora aparece, tá? Então, cuidado, tá? Aquela coisa, não vai, na ânsia de agir com a emoção, tá? E se mostrar, sabe, tipo, querer aparecer alguma coisa, pode falar alguma coisinha, alguma besteira, e aqui pede para vocês serem racionais, tá? Principalmente com os parceiros que vocês têm na vida de vocês, meus amores. Aqui, essa carta do homem, aqui vocês colocam, tá? Se é o homem que está assistindo, é uma mulher, não é mulher, tá? Vocês aí adaptam para vocês. Mas cuidado com mentiras, tá? Elas vão ser aparecidas, tá? Caso minta, caso role alguma mentira, vai descobrir. Então, cuidado, meus amores, com falsidade, com mentiras. Se aqui a pessoa, né, se no caso for, tipo, alguém mentindo para vocês, vocês vão descobrir a mentira. Vocês vão pegar, tipo, no pulo, sabe? Tipo, no pulo, o gato está assim, ah, filho da mãe, está mentindo para mim por quê? Achei. Vai mentir para mim, vai mentir para outro, tá? Então, aqui, meus amores, eu vejo, vocês precisam tomar muito cuidado aí com falsidades, com mentira, com colocar máscaras para querer aparecer o que vocês não são. Sejam 100% vocês. Principalmente, meus amores, e quem vai ter encontro aí amoroso, tá? Quem vai encontrar com alguém no final de semana, gente, é aquela coisa, sejam vocês mesmos. A primeira impressão é que fica, ah, mas então eu tenho que ser a melhor pessoa do mundo. Não, sejam vocês. Gente, porque depois, vocês vão colocar aí, tipo, de repente, uma máscara, na cabeça, vocês vão colocar uma máscara, né, e para levar essa máscara adiante. Então, pensa muito bem que vocês vão fazer esse final de semana. alguns de vocês já estão em conflito aqui, de repente, tá? Porque provavelmente pode, aqui, né, a gente pode colocar, né, que alguns de vocês podem estar conversando com alguém, aí vai aparecer na frente e vocês estão com medo. Por quê? Porque alguns de vocês já mostram na pessoa que vocês não são. Então, cuidado com a impossividade, tá? cuidado com de repente vocês quererem mandar demais, cuidado com vocês quererem comandar as coisas, deixa a coisa fluida, gente, tá? Deixa a coisa fluir. Como vocês devem agir esse final de semana? Veja aí, vocês precisam tomar cuidado com mentira, pelo amor de Deus, não vão mentir não, hein? E como vocês devem agir este final de semana? Meus amores, não vão ficar aceitando migalhas, tá? É aquela coisa, meus amores, vocês viram que de repente vocês sentiram, tá? Sentiu. Opa, vem cá. Sentiu que a energia da pessoa não é boa, não fica se forçando a entrar no mesmo radar dela, tá? Não deixa, tá? É aquela coisa, não fica, escuta a intuição de vocês, tá? Vai tá gritando, vai tá comunicando, vai chegar, vai chegar a mensagem da, sabe? Da longe pra vocês, pra vocês acordarem. Tipo, aquela coisa, Deus, se é pra eu ficar com essa pessoa, me manda um recorte, um recado, cai uma pedra na cabeça, sabe? Tipo, escuta a intuição, tá? Por quê? Porque se vocês sentirem que a energia da pessoa não ficou com a de vocês, tá? Gente, aqui tá muito notório que o pessoal aqui desse bondinho aqui vai sair, tá? Me deixa aqui nos comentários aqui pra falar comigo. E se não vai sair, de repente vai ter algum encontro com algumas pessoas, tá? Que eu vejo, de repente, vocês aí, sabe, fazendo aquilo que eu falei. Sabe? Tipo, de vocês não estando na mesma vibe das pessoas. Então, aquela coisa, tipo, não se forcem a ficarem no lugar onde vocês não querem ficar. se sentiu desestabilizado no lugar, se sentiu que a sua energia não está sendo correspondida, gente, ó, dá uma área, dá um vazare, tchau, beijo, e vai embora, sabe? Vai pra outro rolê, vai encontrar outra amiga, sabe? Volta pra casa, vai ficar sozinha em casa, sabe? Mas é melhor do que isso aqui. Então, ó, não aceite menos do que vocês sabem, do que vocês merecem. E não tentem entrar no radar de pessoas que não fazem a mesma parte de vocês. sentiu que a pessoa é diferente, você sentiu que o negócio está esquisito, que não está ornando, gente, não se estabelece, sabe? Não fica no comodismo e fala assim, ah, é o que estava tendo pra hoje, né? Não, não é o que tem pra hoje. Pelo amor de Deus, briga pela sua felicidade, briga pela sua luta, briga pela sua vida, escuta a sua intuição, tá? Como vocês devem agir? Movimentem-se, não fica parato se vocês não se sentiram bem no lugar, que vocês não sentiram que a energia está boa, tá? Vamos lá. Como vai ser o final de semana na vida amoroso de quem escolheu o organismo de coruja pra quem é solteiro? Vamos lá, solteiros. Aqui que a gente vê a confirmação dali, né? Vamos lá. pra vocês, eu vejo aqui vocês sim, ó, tendo o encontro no final de semana, tá? e eu vejo aqui vocês encontrando o fogo no final de semana, vocês saindo e o relógio mostrando aqui, né, tipo como, calma, tenha paciência, tá? Se não der certo nesse, tem outros encontros que podem dar certo, calma, não vá com muita sede ao pote, né? Mostrando muito nisso aqui, muito, aqui ó, esse aqui é o encontro de vocês, tá? A raposinha aqui te olhando, né, o encontro, que é a raposa aqui, sondando, e vocês saindo, tá? E eu vejo aqui que pode ser um encontro meio que desestabilizado, né, carta do navio. E vamos aqui pra quem tem relacionamento, né? Quem tem relacionamento. Provavelmente vocês, meus amores, vocês são vivão, sabem daquela coisa, tipo, de nenhum relacionamento de vocês darem certo e as pessoas falarem, mas sabe por quê? Porque você é muito carente, porque você aceita tudo, porque você, e aí a cabeça fica desse tamanho, porque aquela coisa, vocês têm noção do que vocês são, é lógico, vocês sabem que vocês são a totalidade, vocês sabem que vocês são muito, vocês sabem que vocês se doam pra caramba. E as pessoas, em vez de pegar e falar calma, as coisas vão acontecendo no tempo certo, não, as pessoas ficam apontando os seus erros. E aí, é lógico que a cabeça ela vai lá pra cima, lá pra cima. Vamos lá. pra quem é comprometido. Meus amores, pra quem é comprometido, eu vejo aqui, né, o final de semana calmo, tranquilo, né, com algumas ações, né, com vocês fazendo algumas coisas, né, mas com muita parceria, né, vocês dois aí fazendo as coisas juntos, né, tem aqui a carta da montanha mostrando aí vocês fazendo de repente algumas questões, resolvendo algumas questões que vocês queriam bastante chegar, né, num ponto. Veja que o final de semana é muito positivo, tá? E aqui eu vejo vocês com vontade de concretizar alguma coisa, né, carta da, da, do poço, né, mostrando aí vocês querendo concretizar algum sonho de vocês, tá? E que tá no foco, tá? Então, não se desestabilizem, tá bom, meus amores? Meus amores, se cuidem neste final de semana, tá? E, ó, melhora essa energia da culpa aí, hein, pelo amor de Deus. Tira, tá? Tira essa culpa aí de dentro de vocês que não dá pra ficar vivendo com culpa não, tá? Se vocês gostam da tiragem, não esquece de deixar o seu like, tá? Se inscrever no canal e se vocês querem uma consulta com vocês, acessa o www.priscilaholistica.com tá bom, meus amores? E bora agora pra última opção, meus amores, que é a drusa de ametista. Então, bora aqui ver como é que vocês estão vibrando neste final de semana. Vamos lá. como é que vocês estão vibrando. Pega o passado, criador, desacelero e eu completude. Meus amores, de energia, né? Eu vejo vocês aqui entrando numa energia muito positiva, tá? De vocês começarem a entender, né? Que o passado, ele tem que ser deixado pra trás muitas das vezes, né? A gente não pode ficar aí querendo fazer com que a gente fique revivendo ele sempre, né? Que o passado, ele nos fez, né? Fortes, nos ensinou, né? Criou uma luz dentro da gente e que a gente tem que ter calma e paciência pra trazer a evolução, né? Alguns de vocês aqui tão muito brigando, né? Pra aquela coisa, né? Tipo, de vocês se aceitarem, né? De aceitar que vocês são seres completos, de que vocês não precisam de ninguém perto de vocês. Não que vocês não precisam de ninguém, né? Mas que no momento certo, a pessoa certa ou as situações certas vão chegar até você, né? Então, eu vejo aqui vocês, tipo, muito trabalhando naquela coisa, tipo assim, calma, tudo vai ficar tudo bem, calma, tudo vai ficar bem, calma, tudo vai ficar bem. Sabe, tipo, aquele mantra? Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu vejo vocês muito trabalhando isso em vocês, né? E vocês tendo a consciência, né? Tipo, de que o passado, ele ficou lá pra trás. Tem coisas que a gente não consegue trazer de volta, tem coisas que nada a gente consegue trazer de volta, né? Por quê? Porque ficou lá atrás. E se a gente ficar muito pensando nesse passado, ficar ativando essa luz, né? A gente acaba fazendo o quê? Ativando monstrinhos da gente, né? E alguns de vocês aqui podem já ter até uma ansiedade, né? Alguns de vocês eu vejo até com uma ansiedade aqui. Então, meus amores, é uma energia muito positiva que vocês estão vibrando neste final de semana, né? Tipo, de calma, de tranquilidade, de vocês estarem aí mais pra vocês, de vocês não estarem tão apegados a uma energia de passado, né? De vocês aceitando que a evolução lá tá acontecendo na vida de vocês e tá tudo bem, né? É normal ter uns dias de dificuldade, é normal vocês, às vezes, precisarem, né? De momento pra vocês respirarem. Então, eu vejo uma energia muito positiva aqui, né? Vocês vibrando muito daquela coisa tipo de vocês estarem em paz, né? Muitos de vocês já estão em paz e cada vez mais buscando. Então, assim, na hora que a carência ela bate, né? E vocês falam assim, gente, eu preciso de alguém, vocês vêm aqui pra vocês e falam assim, calma. A carência faz nascer coisas que não são verdadeiras, né? Tipo, vocês já tem um mantra, né? Tipo, fala pra vocês esse mantra. A carência faz nascer sentimento onde não existe, né? Tenho isso muito na cabecinha de vocês. quando a gente tem essa noção, né? Que tipo, às vezes a gente não tá vibrando na amor, é na carência, é na vontade de ter alguém, é no apego. Que quando a gente tá na realidade, né? Quando a gente sabe que não tá carente, a gente consegue ver direitinho o que a pessoa tá e saber se aquela pessoa, sabe? Tipo, em vez da gente pegar e se jogar, não, a gente mantém os olhos bem abertos e falar assim, ah, peraí, eu tô analisando isso aqui, agora é aqui que eu consigo ficar. Se você começa a ver muitas barreiras, muito precauços, tipo, bater e você fala assim, isso aqui não é pra mim, não. Essa energia não é pra mim. Então, vocês já estão vibrando muito nessa energia, tá? Eu sinto vocês vibrando, uma energia muito boa, energia muito positiva, sabe? Tipo, de controle da vida de vocês, não vocês querendo controlar a vida do outro, vocês controlando a vida de vocês, tá? E como é que vai ser o final de semana de vocês? Como será o final de semana de vocês, meus amores? Vamos ver como é que vai ser o final de semana de vocês. meus amores, eu vejo aqui, né, que vocês estão muito prestando atenção, tá? Em algumas... É um final de semana onde vocês vão estar muito focados, tá? Em prestar atenção em máscaras que vocês usavam, sabe? Pra mostrar que vocês estavam bem, que vocês usavam muitas vezes pra se travarem, sabe? Pra se fecharem em alguns percursos. Eu vejo que ao final de semana que vocês vão estar muito realistas, né? Vocês vão estar muito... apesar de ter uma desestabilização ainda emocional, né? Que é normal, gente, pelo amor de Deus, hoje em dia, quem que tá 100% do lábio lá? Não tô bem. Não. Mas eu vejo vocês prestando muito atenção em... em algum comportamento, né? Em comportamentos que vocês sabiam que vocês tinham e que te travava, né, que te fazia vocês ficarem vibrando aí muito na escassez, sabe, muito na falta, sabe, tipo, de não conseguir aí andar, né, nas coisas, então eu vejo vocês neste final de semana muito, né, o que vai acontecer, vocês fugindo desses padrões, vocês focando pro outro lado, por exemplo, é como se a vida falasse, olha aqui, ó, tem isso aqui, vocês estão aqui olhando completamente, né, mas a dúvida, será que é verdade isso? Será que isso aqui tá acontecendo? Não, e vocês estão, tipo, olhando pro lado, sabe, tipo, sabe, trabalhando outras coisas na mente de vocês, por quê? Porque vocês não querem mais sentir isso aqui, ó, vocês não querem mais sentir isso, a conclusão de vocês é que vocês sabem o que vocês merecem, vocês sabem o que vocês merecem, então vocês não vão deixar isso acontecer, então eu vejo meus amores no final de semana com vocês aí muito focados, né, como ele vai ser, de vocês muito focados em máscaras que vocês usavam antigamente, ou pessoas que vocês aceitassem que usassem máscaras, e que te levavam pra um padrão parado, travado, de repetição e escassez, aonde você se sentia completamente dominado, sem poder fazer nada, então eu vejo vocês fugindo, né, desse padrão neste final de semana, tá? Então é um padrão de semana pra vocês tomarem cuidado até mesmo, tá, com as máscaras do passado que elas podem de repente aparecer aí, tá? E o que vai acontecer no final de semana de vocês? O que vai acontecer? Quais são os acontecimentos do final de semana de vocês? Quais são os acontecimentos do final de semana de vocês? Lealdade Vocês estão muito leais nos desejos de vocês, né, e manter o controle da vida Eu vejo vocês, meus amores, aqui, né, o que vai acontecer, eu vejo vocês lidando com pessoas que estão muito ao seu lado Apoiando essa sua mudança, né, apoiando essa mudança de você ter mais o comando da sua vida, de você precisar olhar mais pra você De você, tipo, mudar um padrão, tipo, muito emocional pra uma coisa mais racional, sabe, mais empoderada Você se empoderando mais Então eu vejo que, tipo, vocês estão muito trabalhando nisso Vocês estão, tipo, conversando com as pessoas, conversando com os amigos, falando que vocês estão mudando Que vocês estão batalhando, né, tipo, a carta da fonte, ela fala muito disso, né Do desejo da gente trabalhar, da gente fazer, da ação da gente fazer Tipo, não é apenas a gente estar aqui parado, olhando, esperando, não, vocês estão se movimentando Então vocês, nesse final de semana, vocês vão estar chegando mais perto do ponto onde vocês querem Vocês vão estar mais convictos de que vocês conseguem as coisas que vocês querem Eu vejo que o final de semana é de bastante garra, de bastante empenho, de coisas positivas acontecendo De vocês controlando o sentimento de vocês, tá Com vocês aí, de repente, não se deixando pensar em outras pessoas, tá Mas focando muito em vocês, prestando muita atenção em vocês No que vocês têm que fazer E eu vejo que vocês têm a ajuda de amigos, né, uma lealdade, né, as parcerias Não apenas a lealdade de vocês com vocês mesmos, mas as parcerias dos amigos em volta Então eu vejo aí o final de semana onde alguns de vocês têm esse amparo, né, dos amigos, né Pra se divertir, pra tudo, mas vocês muito racionalizados, sabe Vocês sabendo respeitar, né, a vida dos outros Vocês sabendo respeitar, provavelmente são pessoas aqui que eram muito manipuladoras às vezes, né Até pela carta do chicote, né, que me mostra uma coisa de manipulação Carta do chicote e da raposa, né Vocês eram pessoas que manipulavam, né, tipo, às vezes ou eram muito manipuladas Então eu vejo que vocês controlando esse sentimento, né, essa... não é esse sentimento É... essas atitudes, né, vocês aí controlando bastante isso, né Eu vejo vocês realizando sonhos neste final de semana, né, tipo, eu vejo que vocês chegando mais no pontinho De onde vocês querem chegar, da conclusão aí de uma etapa, né, de vocês estarem mais fincados em vocês O que eu falo pra vocês também, meus amores, tem uma energia aqui, mais ou menos, de vocês precisarem tomar cuidado Com a maneira com que vocês se comunicam, tá Às vezes vocês podem parecer um pouco grossos, tá, na base de comunicação de vocês Então, meus amores, toma cuidado, tá Às vezes a gente, nessa ânsia de fugir, querer deixar tudo muito perfeitinho Tudo muito... é... é... enquadrado na maneira com que a gente acha que tá certo Porque a gente tá vivendo num padrão Aí, de certa maneira, a gente faz o quê? É mais grosso Então cuidado aí com... com grosserias que podem vir a desperdiçar brigas neste final de semana, tá E, meus amores, cuidado, tá, com pessimismo também, tá A carta da raposa me fala um pouco de pessimismo De vocês, de repente, acharem que as coisas, elas podem não fluir da maneira com que você quer em 100% Então, sempre busca ver o copo meio vazio, sabe O copo meio cheio, meio vazio, sabe Pela metade ali Porque, enquanto tá na metade, ainda tem coisa pra você fazer Entende? Ainda tem... tem bastante pra você errar Tem bastante coisa pra você seguir atrás E é assim, né, pode chover e encher de novo Então, tenha um pensamento positivo, tá, neste final de semana, tá E conte com os amigos, tá E o que vocês devem fazer, né Qual que é a ação de vocês? Como vocês devem agir neste final de semana? Como vocês devem agir neste final de semana? Como vocês devem agir neste final de semana? Mantendo o controle da vida de vocês, viu É aquela coisa, meus amores, não deixa as coisas na base da sorte Sabe, tipo, da sorte, da conquista, da surpresa Tá, neste final de semana, tá Eu vejo vocês tendo que fazer algumas escolhas, tá Mas, é assim, escolhas necessárias Tipo, não fica... Ah, qualquer coisa que aparecer tá bom Não, tá, não Presta bastante atenção, tá Deixa as coisas aparecerem, tá Enxerga o que tá na tua cara Sabe, tipo, não deixa as coisas, não Porque vocês... Tem algumas ações neste final de semana Que são muito importantes pra vocês, tá Escolha de caminhos Sabe, não deixar as coisas tudo na sorte Tá, não deixa nada na sorte Sabe, tipo... Ah, vai que... Vida me surpreenda Aí ela vai lá e tipo... Tudo bem que aqui tem uma energia de surpresa positiva, tá A carta do buquê junto com a carta do sol, né Me fala de surpresas positivas Mas, não deixa a Deus dará Sabe, não deixa a sua vida tomar os caminhos Sem você tá no controle Aqui você precisa muito priorizar isso Sabe, às vezes a gente pode dar sorte? Pode Às vezes a gente pode dar... Tudo muito errado Tudo muito errado Então, neste final de semana Você precisa fazer as ações da sua vida, tá O que você precisa fazer? Escolher Prestar atenção Tá Prestar atenção nas coisas Principalmente nas coisas que estão mais fechadas Que estão mais ocultas, tá É o que merece mais atenção Que você merece mais focar os seus olhos E prestar atenção E lembrar que vocês não podem ficar Tipo, lembrando sempre do passado, tá Vocês tem que lembrar que vocês estão numa constante evolução, tá E o passado é aquela coisa É algo que vocês vivenciaram, tá Mas vocês não precisam viver nele Tá Só recorda Sabe, tipo Às vezes vale a pena a gente pegar o nosso livrinho E falar Putz, eu já fiz isso na minha vida Eu não preciso fazer isso de novo Tá Então é aquela coisa Momento de colocar a mãozinha da vida de vocês Tá Minha vida tá aqui nas minhas mãos E eu vou fazer o que eu quero Não vou deixar que ninguém Venha falar besteira da minha vida Tá bom Vamos lá Vamos ver como é que vai ser o final de semana Amoroso Pra quem está solteiro Meus amores Eu vejo aqui Algum fluxo, tá Pra quem aí De repente Não Vai sair neste final de semana Eu vejo aí Alguma energia de desgaste Tá É aquela coisa, né Carta da Oh meu Deus Dos peixes ao centro, né Mostrando um fluxo Mas pedindo pra vocês tomarem cuidado Com a impulsividade Com se jogar, sabe Aqui fala assim Cuidado onde vocês vão se jogar Nesse final de semana Com pessoas que vocês não conhecem, tá Às vezes é aquela coisa Às vezes vocês estão aí Tipo, muito encantados com uma pessoa Que vocês vão conhecer E vocês vão se machucar Então calma, tá Toma cuidado Pelo amor de Deus, tá Ó Carta da cruz Junto com a carta dos peixes Falando assim Toma cuidado Às vezes vocês precisam aí Dar uma limitada Na maneira com que vocês se jogam Tá Por quê? Porque existe muita pessoa aí Que pode querer tirar proveito, tá E assim É o final de semana Que tem uma energia sexual, né Se vocês gostam Mas toma cuidado, tá Porque a carta do peixe É uma carta de fertilidade, tá Então cuidado, tá E vamos lá Pra quem está no relacionamento Vai ser o relacionamento De vida amorosa De quem tem Meus amores Vejo aqui, né O final de semana De bastante paixão De envolvimento, né Alguns de vocês Acho que já passou o tempo De vocês descobrirem alguma coisa, né Alguns de vocês Podem estar pensando assim Gente, já tá na hora Da gente dar uma mudança Aqui nesse relacionamento, né Alguns de vocês acham Que já tá na hora Do ciclo virar Pra relação de vocês Mas é um final de semana Muito positivo, né A carta do relógio Ela vem falando assim Calma Calma Presta atenção Analisa O que você quer mexer Nessa relação Será que se você agir De maneira muito rápida Você vai estar colocando Algumas coisas Pra perder Ou você vai estar ganhando É o momento de vocês Ouvirem a intuição de vocês Não agir por impulso É aquela coisa O relógio, gente Ele é muito traiçoeiro Essa carta do relógio Ela é muito traiçoeira Porque é aquela coisa Se a gente tarda A gente perde o tempo Se a gente antecipa A gente pode colocar Tudo a perder Então, escuta A sua A sua intuição Que é a carta da lua Tá E veja As fases Que vocês estão Tá Eu vejo que vocês estão Passando uma fase Muito positiva De amor Muito amor Muito amor Na relação de vocês Tá Aqui são pessoas Que se gostam Que se amam, tá Mas de repente Tá na hora De repente Ou vocês de repente Mudarem sim De darem algum passo a mais Ou irem com mais calma Sabe É como Às vezes falar assim Calma Vocês ainda tem tempo Ou de repente Calma Pra que que é calma É o momento De vocês começarem A prestar aí Porque assim Tem pessoas Que vão vivendo Relacionamentos Né Tipo Porque tem sentimento Tudo Mas tem medo De tomar ações Novas De fazer mudanças Então meus amores Pensa nas mudanças Que vocês tem pra fazer Sentimentalmente Tá bom E meus amores É isso Né Se vocês gostaram Da tiragem Deixa seu like Não esqueça De se inscrever De se inscrever Aqui no canal Já falo aqui pra vocês Dá pra vocês Me seguirem Nas minhas redes sociais Que estão aqui ao lado Não esquece Tá meus amores Tem live De terça e quinta-feira Aqui no canal De live de pergunta E resposta Se você quer fazer Uma pergunta Se você quer fazer Uma consulta Com a sua energia Se vocês querem fazer Essa consulta Com a energia de vocês Acessa o www.priscilaholistica.com Meus amores Um final de semana Abençoado pra vocês Se divirtam Se esquentem Nemorem Brinquem Vai conhecer pessoas Façam o que vocês quiserem Mas sejam vocês Tá Um beijo Fiquem com Deus E até domingo Com o vídeo dos signos Tchau, tchau